e de respeito ao meio ambiente, de respeito à segurança das pessoas e de respeito à sustentabilidade para que o produto efetivamente tenha o valor ambiental que ele pode ter. Cláudia? Sustainable means... Favorável? E também acredito muito no que eu pude ver ao longo desses anos todos, na capacidade e inventividade da indústria de buscar ganhos de competitividade, sobretudo no setor agrícola, que a tecnologia para a extração de açúcar é uma situação mais ou menos assimilável, alcançável por quase qualquer todo país que produz açúcar ou etanol. A fábrica não é difícil. Tecnologia para extrair açúcar, para fazer etanol em açúcar, não é difícil. O processamento de cana não é o pior. Como eu disse, o mais difícil é realmente a parte que envolve a agricultura. A atividade é uma atividade agrícola. E os ganhos de escala do Brasil e a agricultura de ponta, com toda a tecnologia que se desenvolveu no Brasil. E eu ouço, William, se falar muito pouco de um dos grandes colossos, um dos maiores orgulhos que todo brasileiro devia ter, que é a Embrapa. Se fala muito pouco sobre a Embrapa. A Embrapa é uma daquelas empresas absolutamente fantásticas, de um retrospecto brilhante de tudo o que fez pela agricultura brasileira. E vejo muito pouco reconhecimento à Embrapa. Mas a minha convicção sobre o Brasil, quando eu comparo, não que eu tenha viajado a esses lugares todos, mas por uma obrigação profissional, acabei sabendo da situação de Índia e de outros competidores, por cana, no Brasil, a situação do ponto de vista de fragmentação das terras, a incapacidade deles terem escala, não conseguirem mecanizar a agricultura, não terem agricultura de ponta, é dramático. Nunca vão conseguir chegar perto do Brasil. Nunca vão ter a mesma competitividade que a gente. É uma realidade. Tom, suas últimas perguntas. Então, as suas observações finais, eu estou muito animada para o futuro desta área, desse setor e os desafios e oportunidades que temos pela frente. e eu percebo o desenvolvimento tecnológico e vejo o desenvolvimento das companhias e gostaria de parabenizar... Antes, nós estamos acabando a discussão. Muito obrigado a vocês.